Assim você mata o papai já, Wolverine Beto, de longe GOOOOOOOL Do Marreco Beto Faz o coração pra câmera Saiu gol, reveja Na luta do canhoto O Wolverine se embananou todo com a bola Tentou sair jogando com os pés E tava ligado o Beto Ele pegou a bola, carregou Passou a linha da meia-quadra E de perna direita, manda lá dentro Agora CBF 0 Marreco 1 Beto, é o segundo dele na liga E um bonito gol, Sandrinho Bateu cabeça agora a equipe do Marreco A equipe da CBF girou bem a bola E bateu cabeça a defesa do Marreco Aí o chute de trás da meia-quadra GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Marreco Max 93, bota lá dentro Faltando 42 segundos Que tapa De três dedos Max Agora Marreco 2 A CBF 0 A B A B A A A B